Senhor, vamos orar a Deus então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós levantamos nossa voz até o Teu altar e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nós estamos começando essa live para a glória do Teu nome, nos fortalecendo toda noite, meu Pai, passando de um dia para o outro, nos fortalecendo com a Tua Palavra e fazendo um momento de dedicação. Que o Senhor Deus venha nos abençoar de uma maneira poderosa, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho com você sobre uma das coisas que, geralmente, são os problemas que mais eu escuto na igreja. Problema em casa, problema de família, sabe? Esses problemas hoje são os problemas aliados às pessoas falarem que estão ansiosos, que estão depressivas, mas ainda assim o problema de família ganha. Pelo menos para mim, que sou pastor ali da Quadro do Claro, que tem pastor que, de repente, vai dizer que na minha igreja, as pessoas que mais aparecem pedindo oração são pedindo outros problemas. Mas, no meu caso, é muito problema de família. E eu fico percebendo que as pessoas têm muito problema em casa. Eu até fiz alguns vídeos essa semana que eu coloquei no meu Instagram, falando sobre família, né? Não sei se vocês assistiram já. Se você não assistiu, é só depois dar uma olhada no Instagram e procurar, que estão aí as mensagens, né? As mensagens estão todas cortadinhas para poder colocar no lugar lá. E eu percebo, por exemplo, que as pessoas têm muito problema em casa porque eles não conseguem ficar sem provocar esse tipo de situação. Às vezes, falta de humildade, às vezes orgulho demais, arrogância demais, aquela história de não querer ficar por baixo, sabe? Eu sei que não é fácil, às vezes, você ser agredido por alguém e ter que ficar calado. É muito complicado, né? Você ser destratado, ser desvalorizado e ficar praticamente passivo diante de tudo isso. A nossa natureza carnal e humana não suporta muito essas coisas. Mas a natureza espiritual e cristã tem que suportar. A gente tem que saber como lidar com essas situações todas, né? E, às vezes, a gente acaba cooperando muito para que esses problemas aconteçam dentro de casa, da forma como eu tenho escutado aí, há anos, há anos, sempre eu escuto a mesma coisa. Problema, pastor, tem gente que fala, estou para sair, estou para largar tudo, estou para abandonar. E a gente fica, às vezes, dando algumas orientações pela palavra, mas a gente fica impotente, né? Porque seria bom falar assim com um casal, mas nem é fácil também, porque, às vezes, um quer, o outro não quer, você não pode estar sendo invasivo demais. Mas eu fico percebendo que a Bíblia tem um monte de orientação para que você possa, de fato, fazer com que a contenda pare. Porque contenda é uma coisa muito ruim. Você viver uma situação de contenda dentro da sua casa, no meio da sua família, é algo muito desgastante. Como o clima fica pesado quando tem gente que gosta de brigar, pessoas que gostam de estar dizendo palavras que machucam, que ferem. como isso é ruim, como isso aí chateia, desgasta, revolta, sabe? E, às vezes, tem pessoas que não suportam esse clima dentro de casa e acabam, muitas vezes, indo embora, largando tudo e perdendo o encanto por viver em casa, por viver no meio da sua família, exatamente por conta dessas situações, que são as situações que sequelam, como eu falei, que desgastam. Imagine só uma criança que vive no lar, no meio desse tipo de situação de confusão, de contenda, de briga. Como fica a cabeça dessa criança? Ele vai crescendo totalmente deformado, exatamente por conta das situações que ele vivencia, que ele presencia. Às vezes, agressividade demais. A agressão física, que é uma coisa absurda, né? As pessoas partidem para a agressão física, mas essas coisas existem. Isso aí, quando criança olha isso aí, é uma coisa que destrói a cabeça do menino ou da criança quando presencia esse tipo de violência, né? Às vezes, não é só a agressão física, não. E a agressão verbal, que ela é mais destruidora na alma das pessoas do que a própria agressão física. As duas são horrorosas, né? Horroroso esse tipo de situação de agressão, né? Mas você imagine só a agressão verbal como sequela a criança, como cria situação de complexos em meninos, e às vezes até na pessoa que está sendo agredida, né? O que é uma coisa muito inadmissível, gente. Isso aí eu já acho um absurdo para uma família que não é cristã. E para uma família que é cristã, é muito mais complicado ainda. Você imagina só que Deus essa criança vai servir quando ele crescer. Se o que ele está vendo em casa é tudo que o assusta, o que o apavora pelo que ele está presenciando. É muito difícil. Você não se torna uma referência positiva quando você fala em Deus. Quando você tem uma vida desregrada, desajustada desse jeito, é até melhor ficar calado, sabe? Porque se você falar, cai totalmente em descrédito por conta dessa violência, essa agressividade, né? Tem coisa pior para você saber. Poxa, ali moram os servos de Deus. Mas ou lugar para ter briga, para ter confusão e tal. As pessoas são briguando, são cheias de confusão. Como isso aí é péssimo e, acima de tudo, maligno, porque abre precedentes para as ações malignas. Abre precedentes para as ações malignas. E eu quero falar com você um verso que está na Bíblia, que eu acho muito interessante e gosto muito de ler sobre isso aqui. Está em Provérbios, né? Provérbios é um livro de sabedoria, né? Provérbios, olha só o que diz aqui. É o Provérbios, capítulo 26. Você anota na sua Bíblia aí. Procura na sua Bíblia aí. Provérbios, capítulo 26. O versículo é o versículo de número 20. Provérbios 26, 20. Olha só o que diz. Vamos ler aqui o verso 20 e o 21. Quando você lê esses versos aqui do livro de Provérbios, o versículo, o verso 20 e o verso 21, no capítulo 26, praticamente isso aí já diz tudo, já fala tudo o que não deve ser feito. Você está entendendo? Que é uma das coisas que você pode usar, segundo a sabedoria de Salomão, para você evitar contenda, sabe? Se você quer evitar briga, evitar briga, que é mesmo que contenda, que as pessoas chamam hoje de B.O. para evitar B.O., contenda, briga, confusão, treta, sei lá, tem tanto nome que dá para isso aí, para você evitar isso na sua casa, no meio da sua família, que gera uma atmosfera pesada, que atrai coisas ruins, porque sempre nessas contendas as palavras não têm controle, e a gente é julgado pelas coisas que saem da nossa boca, eu já falei isso aí para vocês, né? E nesse ambiente de contenda, sai de tudo que você possa imaginar, todo tipo de palavra para depreciar o outro, para constranger o outro, para humilhar o outro, para diminuir o outro, tudo isso entra no meio, e essas coisas abrem brechas para ação maligna, vocês estão me entendendo? Isso aí abre precedentes para as ações malignas, e você nem percebe o que pode acontecer, porque isso traz consequência, traz consequência, você tem que vigiar, tem que evitar, se você é estourado, se você desequilibra com facilidade, sai do ambiente, vai lá para fora, não aceita provocação, e também não revide provocação, procure se afastar do ambiente, exatamente para que não aconteça o pior, porque às vezes eu sei que tem pessoas dentro de casa que são provocadores, e essas pessoas provocadoras assim, elas são totalmente sem noção das coisas, Deus parece que passa longe do coração, passa longe da mente, porque eu não consigo entender como um ser humano que se diz cristão é provocador, vive puxando situação para briga, para contenda, para bate-boca, para tirar uma pessoa do sério, para desajustar o outro, tudo isso acontece, que realmente gera essas situações de contêmbrio, que abre precedente para forças espirituais malignas, e esse texto aqui da palavra de Deus, fala tudo praticamente, dá resposta para essa situação, para como se frear esse tipo de situação, se é que você realmente está enfrentando esse tipo em casa, diz assim, sem lenha o fogo se apaga, está falando aqui o Salomão, e não havendo maldizente, cessa a contenda, o que é maldizente? É aquela pessoa que fala palavras más, palavras que não são boas, é aquele que fala coisa que não é boa, diz coisa que não é boa, e o maldizente é aquele que diz aquelas coisas mais absurdas para poder humilhar o outro, para ajudar o outro para baixo, para provocar a ira de uma pessoa, sabe, e não se pode provocar a ira, é aquela coisa que a própria Bíblia diz, honra teu pai, tua mãe, para que seja de longa vida sobre a terra, e o verso seguinte, quase ninguém lê, que diz que para não provocar a ira das pessoas, vocês estão entendendo? Então, tem gente que provoca, tem gente que leva você ao limite da sua estrutura emocional, que você fica para explodir, assim, não morre no coração, porque o coração está saudável, e ele está falando aqui, e não havendo, o fogo se apague, não havendo maldizente, que é aquela pessoa que vive falando coisa ruim, é cessa a contenda, diz aqui o servo de Deus chamado Salomão, aí ele pega a completa dizendo no versículo 21, como o carvão é para a brasa, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso, o que é a palavra contencioso? É briguento, é a pessoa briguenta, é a palavra que significa, o homem contencioso para acender rixas, o que é rixas? É discórdia, vocês estão entendendo? Discórdia, o que é discórdia? É concórdia, o que é concórdia? É quando todo mundo concorda, está todo mundo aliançado no coração, porque a palavra córdia, nesse caso, significa coração, aí discórdia é quando sai do coração, discórdia, que córdia é coração, não é verdade? Por exemplo, deriva exatamente desse sentido, como é que a gente chama, por exemplo, o médico especialista em coração, cardio, cardiologista, por causa que é especialista em coração, que vem de cardio, aí que vem a palavra discórdia, é quando sai do coração, você está entendendo? aí concórdia quando estão com o coração juntos, e ele está dizendo aqui nesse texto, que o homem contencioso, ele é briguento, né? Por que ele é briguento? Porque ele joga lene na fogueira, eu já contei para vocês uma história, que eu vou contar de novo, a maioria das pessoas já sabe dessa história, mas eu vou contar, porque entrando, veja bem, o que é colocar lene na fogueira? Vou explicar para vocês, contando uma historinha, tinha um sujeito, que, ele brigava muito com a esposa dele, eles viviam se batendo, se matando o tempo todo, eles não se entendiam, porque os dois eram provocadores, vocês estão entendendo? Não tinha nenhum pacificador, quem é de Deus é pacificador, você está entendendo? É aquela pessoa que luta pela paz, às vezes ele até recua, ele tira por menos, porque ele prefere a paz, ele quer ver todo mundo em paz, ele é pacificador, a Bíblia diz que, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus, fala lá em Mateus, capítulo 5, que quem é pacificador, de fato é parecido com Deus, é filho de Deus, o pacificador, mas quem não é pacificador, é o guerreador, é aquele que vive criando situação de guerra, ele é provocado, ele explode, se alguém diz uma palavra para ele, ele devolve três palavras, se a pessoa gritar para ele, ele grita mais alto, e esse não é o pacificador, porque o pacificador, ele aprende a ficar calado, o pacificador aprende a recuar, o pacificador aprende a ceder, em nome da paz, porque o ambiente de contenda, não faz bem para ele, o ambiente de contenda, lhe incomoda, você está entendendo, a diferença que existe, pois bem, e essa história que eu vou contar, é isso, os dois não eram pacificadores, eles brigavam muito, e quando eles brigavam, a esposa não tinha muito o que dizer para ele, e ela encontrava uma maneira, de colocar lenha na fogueira, da discussão, e dos embates, dos confrontos, a forma que ela encontrava, para colocar lenha na fogueira, era chamar o apelido que ele tinha, ele tinha um apelido, o camarada, o apelido dele era, Piolho, ah, você quer ver ele ficar desesperado, que ele perdia o controle, é quando alguém chamava ele de Piolho, chamava ele de Piolho, ele perdia a compostura, ele quebrava tudo, queria matar, porque ele não suportava o apelido dele, como ela sabia que ele não gostava, na hora da briga, na hora da discussão, para ela poder de fato, jogar lenha na fogueira, e revidar as provocações, que ela sabia que ofendia ele, ela começava a chamar ele de Piolho, no auge da briga, ela chamava, tu é o Piolho, ela falava para ele, ele ficava irado, e ela ficava, Piolho, tu é o Piolho, tu pode brigar comigo, mas tu é o Piolho, ela falava para ele, e ele ficava mais irado ainda, um dia ele se revoltou, tanto com essa história, sabe, se revoltou muito com essa história, dela chamar ele de Piolho, o que ele fez, ele pensou, teve uma ideia, quando ela brigar comigo, que ela me chamar de Piolho, eu vou afogar ela, ele pensou assim, eu quero ver ela, ficar me chamando de Piolho, aí aconteceu que um dia teve uma briga, quando teve uma briga, eles começaram a se afrontar um ao outro, e quando ela percebeu que estava no auge da confusão, ela dá para provocar mais ele ainda, ela começou a dizer, olha Piolho, bateu nela, ela disse, tu pode me bater, mas tu é o Piolho, eu falava para ele, e ele revoltado, tu faz o que tu quiser fazer, mas tu é o Piolho, ele pegou, não aguentou, pegou ela, levou ela para a piscina, e lá na piscina, ele afogou ela, ele disse, eu quero ver tu falar meu apelido agora, e pegou ela, jogou o dendado, e afogou ela, deixou ela se afogando, e ela estava quase que morrendo afogada, mas ela era daquele tipo, que não parava de colocar lenha na fogueira, ela colocou a mão para o lado da fora da piscina, e fazia assim, começava a fazer assim para ele, ela não podia falar que ela estava se afogando, mas ela fazia assim, como que dizendo, tu está me matando afogada, mas tu é o Piolho, eu falava para ele, isso é jogar lenha na fogueira, vocês estão entendendo? Tem pessoas que não recuam nunca, tem pessoas que, de fato, não são pacificadores, ficam colocando lenha na fogueira, e são maldizentes, falam coisas que não são boas, costumam dizer coisas que ofendem, que machucam, que maltratam, vocês estão me entendendo? Aí o que acontece? Aí cai nesse ponto aqui de maldizente, maldizente, você está entendendo? Aí a Bíblia diz que a contenda nunca vai parar, Senhor, enquanto há maldizente. E você que está me assistindo agora, se de repente você tem esse tipo de problema em casa, olha a Deus e diga, Senhor, me ensina a ser um pacificador, porque quando você aprende a ser um pacificador, que você se enche de Deus, que você consegue ficar colado e se torna um pacificador, a pessoa acaba brigando sozinha. Você está entendendo? E quando não se coloca lenha na fogueira, a tendência do fogo é apagar, é isso que está falando aqui no Proverbos. Vocês estão me entendendo? Mas tem pessoas que não, tem pessoas que potencializam o problema que já existe, como é o caso dessa história, da mulher que ficava provocando o marido com o apelido que ele tinha. Então, são situações, às vezes, bem domésticas, eu digo bem domésticas, que as pessoas enfrentam em casa, mas quando há essa preocupação de ser um pacificador, aí é importante, porque a Bíblia diz dois comportamentos que são importantes para Deus, que falam nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Está lá na Bíblia. É Mateus, até vi aqui para você. Mateus capítulo 5, eu acho que é onde está as minhas aventuranças. Deixa eu ver aqui. Então, os pacificadores são chamados de filhos de Deus. E outro comportamento que é um fruto do Espírito que também é elogiado nas bem-aventuranças é a mansidão. Mansidão. Porque as pessoas que são mansas, elas agradam muito a Deus. Jesus Cristo chegou ao ponto de dizer para nós aprendermos com Ele a sermos mansos. Por quê? Porque o contrário de manso é o quê? É brabo. E tem gente que tem muita briga em casa porque é brabo demais. Tem irmão que é brabo. Tem pessoas que são da igreja que são muito bravas. Jesus está pedindo exatamente para sermos mansos. Então, se a Bíblia diz que o pacificador é chamado de filho de Deus, a Bíblia diz também que os mansos herdarão a terra. Isso quer dizer o quê? que se você é briguento, cheio de confusão, é brabo demais, você não vai viver a vida eterna pelo que diz aqui a palavra de Deus. Porque só os mansos vão herdar a terra, então os bravos estão de fora. Quando realmente a Nova Jerusalém chegar aqui, que a gente vier morar para cá e que vier herdar exatamente a terra como diz a Bíblia, de repente você pode não vir por ser brabo demais. O que eu estou falando é assim, olha só. É no capítulo 5, no versículo 5. Diz o quê? Bem-aventurado os mansos porque herdarão a terra. Quando é que você vai herdar a terra? A gente vai herdar a terra depois que passar o juízo final, que a gente vai para o céu de novo, vamos lá para o lugar onde o Senhor preparou para nós, aí a terra vai ser totalmente queimada, diz a Bíblia, aí vai vir a Nova Jerusalém celestial para ser colocada aqui e quando for colocada a cidade santa aqui na terra, aí nós vamos vir do lugar onde nós vamos estar para poder voltar a morar aqui. É uma morada eterna. Nós vamos herdar a terra. E ele está dizendo aqui que quem não for manso não vem para herdar a terra, para morar aqui, viver aqui, depois do juízo final. você está entendendo? Porque manso não vai ter lugar para ficar aqui. Eu acho que Deus não vai querer problema, não vai querer briga, não vai querer confusão aqui na terra mais. E a outra parte que diz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, versículo 9, capítulo 5, versículo 9, Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus, aqueles que lutam pela paz, que procuram estar em paz com todo mundo, que tentam tirar o carvão e a lenha da fogueira para poder apagar o fogo. Esses pacificadores, a Bíblia diz que são chamados de filhos de Deus. E você, como é que você é? Você acha que você é brabo? Demais? Você é cheio de confusão? O que é que as pessoas da sua casa falam sobre você? Fala que você é uma pessoa tranquila, calma, ou fala que você é brabo ou é braba? Olha, se o pessoal da tua casa fala que você é brabo em vez de ser monso, se o pessoal que te conhece pensa a mesma coisa de você, se o pessoal do trabalho acha que você é brabo, e se todo mundo que você conhece você já ouviu de inúmeros grupos na qual você tem esse relacionamento as pessoas falarem que você é brabo, então você é brabo. Você está entendendo? Se você não é pacificador, se você joga lenha na fogueira e vira calmar as coisas daquele tipo que faz de tudo para não entrar na briga, mas depois faz de tudo para não sair. como é que as pessoas estudam falar comigo é assim, eu dou 100 para não entrar, mas depois dou mil para não sair, aquela coisa mais ou menos assim. Se você bate pronto, aquela pessoa que se orou dizia, não, comigo é assim, falou, ouviu, deu, levou. Isso não é vantagem para nós que servimos a Deus, não, porque os ensinamentos de Jesus vêm nos influenciar para nós termos atitude totalmente diferente disso aí, que às vezes a gente acha que é o certo, que é o correto, que só serve para colocar lenha na fogueira e para complicar mais as situações das nossas convivências, do nosso relacionamento. Portanto, como é que você acha que você é? É tranquilinho? Pense. E se você é brabo, trate de ser manso. Se você gosta de jogar lenha na fogueira, gosta de ir na contenda, trate de pedir para Deus para ser um pacificador, que você vai ser um instrumento de Deus para estabelecer a paz na tua casa, na tua família e onde você estiver. Amém? Que Deus te abençoe. Mas olha, nós tivemos hoje um culto maravilhoso lá na igreja do Monte Cató. Eu pelo menos achei. Eu achei bacana o culto para Deus. Tinha muita gente da igreja hoje lá participando com a gente. E ontem, né? Foi a quarta de um são com óleo. E hoje, quinta-feira, é na igreja quadrangular da Península. Eu vou estar lá, se Deus quiser, às 19h30, fazendo um culto para Deus que a gente chama da Quinta da Vitória. Você que está nos assistindo e nunca foi na igreja, eu estou convidando você para participar conosco amanhã às 19h30 aqui na igreja quadrangular que fica na Península. Eu vou estar lá orando por você. Fica aqui na lagoa. Na verdade, o nome é Península porque o nosso terreno não vamos construir a igreja lá na Península. Mas enquanto a gente não acaba de construir a igreja, nós estamos aqui no salão aqui perto, na lagoa. E fica em frente à praça de skate, o lugar onde as pessoas brincam de skate aqui na lagoa, depois do ferreiro gril. amanhã nós temos culto. Ou seja, amanhã não hoje, a Quinta da Vitória. E se você está com problema, está precisando de oração, está precisando orar, está precisando encontrar força em Deus, força em Jesus, eu aproveito e convido você para estar conosco às 19h30. Está certo? Vamos fazer uma oração e fique firme no seu propósito de jejum. Viu? Fique príncipe, firme no seu propósito de jejum. Olha, tem tantas pessoas escrevendo tanta coisa aqui que pena que eu não estou conseguindo ler, mas estou vendo as pessoas falando aqui. Deixa eu ver aqui o que você está falando. Já fui mais. Hoje, depois da minha convivência, parece que é uma pessoa que sentiu que melhorou, né? Olha só, você é o nosso convidado amanhã às 19h30. Tem alguém que está me ajudando a convidar aqui também, está certo? Então está certo. Vamos fazer uma oração? Pede a Deus no seu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção em favor dessa pessoa que me assiste agora. Peço que Tu fortalece esse coração, que o Espírito Santo trabalhe na vida dessa pessoa que me assiste, se porventura essa pessoa que está me assistindo agora é uma pessoa muito braba, muito braba, muito destemperada, meu Pai. Tudo fica com raiva, tudo se revolta, qualquer coisa está gritando, coisas mínimas já é suficiente para ela perder a paz, perder o equilíbrio, ficar falando alto de uma forma agressiva, violenta, fala bobagem, se torna maldizente. Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha transformar essa pessoa se ela de repente é assim. Se essa pessoa que me assiste, meu Pai, ela nem fala quase, é até calado, mas ela ou ele são provocadores, Deus, que calado eles ficam provocando, do Senhor meu Deus, colocando lenha na fogueira. O Espírito Santo transforma pelo Teu poder. Haja com o Teu poder das nossas vidas, na vida dessas pessoas que nos assistem, que o Espírito de Deus possa envolvê-las de uma maneira muito especial para que haja transformação nessas vidas. Deus, nós oramos e pedimos, nos guarda, nos livra do mal, nos dá uma noite tranquila, que possamos dormir em segurança debaixo da Sua proteção, meu Pai, e que essa Semana Santa, que a bênção seja derramada sobre a vida de todos nós, No nome de Jesus te pedimos amém. Olha, outra coisa que eu quero avisar os irmãos, sexta-feira, às três horas da tarde aqui na Igreja da Península, nós vamos ter um culto para Deus no dia, no horário que Jesus Cristo morreu e pagou o preço por nós. Às três da tarde. Vai ter peça teatral, vai ser uma tarde abençoada. e lá na Igreja do Monte Castelo é o Celebrando. Os irmãos já sabem que sair todo ano o Teu Celebrando vai ser uma bênção, vai ter trabalho social, vai ser uma bênção. E os irmãos estão convocados também lá do Monte Castelo para fazer alguma coisa para Deus junto com o pessoal lá que vão estar em atividade durante esse feriado. Tá certo? Que Deus abençoe você e que te dê uma boa noite, que te guarde, que te proteja, que te livre do mal. E tem outro detalhe, a mensagem está no YouTube, essa pregação de hoje. É bom que ela está mais reduzida, as coisas que eu fico falando no começo esperando você entrar não entram. Fica só a partezinha mesmo da pregação. Amanhã eu acho que já está no YouTube. Você entra lá. É IEQ Península. Se você colocar lá no YouTube IEQ IEQ que é a Igreja do Evangelho Quadrangular nas iniciais IEQ Península. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer várias pregações, inclusive essas pregações todinhas que nós estamos fazendo aqui na live vai estar lá no YouTube. Tá certo? Que Deus te abençoe e até amanhã. Está chegando a hora. Viu? Fica com Jesus. Deus te abençoe. Fica com Jesus.